A cada 10 minutos, 10 pessoas morrem em acidentes de carro. E o que é pior? Alcoolizadas. Conosco hoje aqui à noite, o professor Glenn Ray, da Universidade de Michigan, vai falar sobre o assunto. Professor, por que o número de acidentes envolvendo pessoas alcoolizadas tem aumentado nos últimos anos? Por que você acha que o número de acidentes de drogas tem crescido nos últimos anos? Bom, Eduardo, eu acho que há dois razões que podemos olhar. Número um, o desempenho é o número de acidentes de drogas em Estados Unidos tem alta, e as pessoas ficam boredas quando estão fora de trabalho. Eles não sabem o que fazer, o alcohol é cheapo e disponível, então eles drinkam, eles vão para o bar, eles vão para o bar, eles vão para o bar, e então eles deixam a bar, e então eles vão para o bar, e então eles vão para o bar e drive, e causam problemas. O segundo ponto, eu acho, é que o número de acidentes de drogas tem em um número de estados, e há pessoas mais jovens fora das ruas depois de ter bebido. Ok, você acredita que o vento ou o verão, faz alguma diferença quando as pessoas bebem mais, ou o verão? O senhor acredita que verão ou inverno faça alguma diferença sobre o aspecto das pessoas beberem mais ou menos? Eu acredito que nas regiões do norte dos Estados Unidos, como em Michigan, que há mais longas no vento, há menos para fazer, as pessoas não podem sair fora tanto, então eles podem ficar dentro e beber mais, e quando eles precisam sair, eles vão para o carro, e, novamente, eles estão bebendo, eles tiveram um pouco mais de bebê, e eles causam problemas com o drogas de drogas. Ok, thank you very much. Eduardo Carvalho, de Nova York, para a TV Manchete. Next year, it'll be better, and I want to thank all the folks that have participated, the folks that came on down to the Lansing Hilton. Thank you, Lansing Hilton. You once again have done a great job. We want to thank everybody, and I have special thanks, like you said too, Mark and Terry, a special thanks to Kathy Schmaltz. Kathy, thank you. Thank you very much, Jim. And it was a pleasure working with you too. You're a real pro. And one good thing about this guy, he's got the gift of gab, which always helps me, right? Well, you've just got to keep on keeping on, right? So, anyway, thank you, MidMichigan. We'll be back in a couple minutes to tell you how you did. Thank you. Keep those phones going. Thank you.